Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está hoje em Roma, na Itália. Ela chegou ao país após participar da sétima cúpula do BRICS realizada na Rússia. Dilma Rousseff desembarcou na manhã desta sexta-feira em Roma para uma visita oficial de um dia. A Itália é um dos dez principais parceiros comerciais do Brasil. Cerca de 30 milhões de brasileiros têm origem italiana e há na Itália expressiva comunidade de origem brasileira. A agenda da presidenta teve início em uma reunião com o presidente Sérgio Matarella. Este foi o primeiro encontro oficial de Dilma Rousseff com o presidente italiano, que assumiu o cargo em janeiro deste ano. O encontro ocorreu no Palácio Quirinale, que é a residência oficial do governo da Itália. Os dois chefes de Estado discutiram os principais temas da agenda bilateral, como comércio, investimentos, defesa, educação e fortalecimento das parcerias na área de pequenas e médias empresas. O encontro serviu ainda para aprofundar as negociações sobre mudança do clima e os desafios à paz e à segurança internacionais. A Itália é parceira estratégica do Brasil desde 2007. A reunião foi seguida de um almoço oferecido por Sérgio Matarella à Dilma Rousseff. De Roma, a repórter Priscila Machado traz outras informações. Na pauta da visita à Itália, comércio bilateral e acordos internacionais. A Itália é hoje, por exemplo, um dos países que mais recebem estudantes brasileiros pelo programa Ciências Sem Fronteiras. A previsão é que até o fim deste ano sejam 6 mil bolsistas brasileiros estudando aqui na Itália. Entre 2007 e 2012, o comércio bilateral entre os dois países cresceu 38%, passando de 7,8 bilhões de dólares para 10,8 bilhões de dólares. Com 800 empresas atuando em território nacional, a Itália está hoje entre os oito países que mais investem no Brasil. De Roma, na Itália, Priscila Machado. Depois do encontro com o presidente italiano, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com o diretor geral da FAO, José Graziano. E neste momento, Dilma Rousseff se encontra com o primeiro ministro italiano, Matteo Renzi. Após terminar os compromissos em Roma, a presidenta embarca para Milão, onde vai visitar no sábado a Expo Milão 2015, uma das principais feiras de inovação e soluções criativas do mundo. O governo brasileiro participa com o pavilhão que tem por objetivo divulgar a capacidade tecnológica do Brasil de ampliar a produção de alimentos e de ajudar a atender as demandas mundiais de forma sustentável. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Itália. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí 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 E aí